Fala galera, TV Gamers da Área, eu sou o Luiz, vai continuar essa série de nada hoje, não vou continuar série nenhuma, esse vídeo é um vídeo bem rápido aí, somente com aviso que hoje eu estarei em live lá no canal do Daniel Pereira, que é o canal DC Games, se você não conhece, dê uma olhada, o link vai estar aqui na descrição, o canal dele também é focado em esporte, só que tem uma grande diferença, o cara é narrador esportivo profissional, o cara é narrador da Sport TV, então o cara sabe narrar, o cara narra muito bem, ele além de jogar o Fórmula 1, joga também o FIFA, então se você quer ver aí uma gameplay um pouco mais profissional do que você ver aqui no canal, dê uma olhada lá no canal do Daniel Pereira, porque além de pilotar muito bem, ele manja muito de Fórmula 1, então dê uma olhada lá no canal dele, a live vai acontecer no canal dele, como eu já disse, no canal DC Games, a partir das 10 horas, vamos fazer uma corrida aí com vocês inscritos, o grande prêmio do Brasil, 50%, então é o seguinte galera, quem quiser participar, diga a PSN aqui na descrição, será no Playstation 4, então diga aí a PSN, claro, vamos entrar, vamos jogar de boa, sem ficar zoando, sem nada, pois a minha ideia é fazer várias lives, várias lives não, vários vídeos, né, como esse, eu quero muito fazer live, mas até o momento não rola ainda, beleza? Então eu vou gravar sim a live, eu vou estar na live, mas eu vou gravar e vou soltar um vídeo aí nos próximos dias, beleza? Então se você quiser jogar, tem o Playstation 4, tem a PSN Plus e tem o jogo, diga aqui nos comentários da sua PSN e bora lá jogar, mano, nas partidas 10 horas, no canal do Daniel Pereira, no canal DC Games, beleza? Bom galera, então é isso, é um vídeo bem rápido mesmo, eu vou aproveitar e avisar que o Fórmula 2017, o modo carreira vai atrasar, teremos hoje também aí o PES, se eu não me engano, eu tô gravando alguns vídeos do PES, né, porque eu já estou com 18, ainda não consegui soltar, então vamos terminar o 17 muito em breve, beleza? Mas bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui, dê um like, eu favorito meu vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso seja inscrito, espero vocês às 10 horas no canal DC Games, beleza? Então é isso, muito obrigado pela visualização e até mais!